Olá, família, aqui é a Sarah de Israel. Eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração nesse tempo de consagração, no meio de festejar e jejuar, alinhar nossos corações com o tempo do Senhor e seu calendário, seus propósitos para esse tempo. E eu senti no meu coração, eu vi no meu coração um vaso, um jarro, e o Senhor me disse, não importa quão pura a água é que entra no vaso, se o vaso não estiver limpo, ele não pode derramar para fora uma água limpa também. Então, sinto que o Senhor está nos encorajando a nos permiti-lo lavar-nos, purificar-nos e entrar em todos os lugares do nosso coração, todos os aspectos e áreas, para que nós estejamos preparados para receber a sua água pura, limpa e reter aquela água pronta, que não será contaminada, que não receberá nosso próprio sabor ou torcer, mas que nós possamos ser santos, consagrados, vasos para receber sua água pura e derramar ao povo, ao mundo, ao nosso redor. E não apenas os nossos ouvidos precisam ser dedicados a ouvir suas palavras, mas nossas palavras também, nossos relacionamentos, nossas ações e decisões e prioridades, nossa família, tudo em nós precisa ser um lar que recebe a habitação, que o Espírito Santo se sinta bem-vindo a habitar em nós, em todas as áreas de nossas vidas, que sejamos esses vasos e jarros dedicados a ele. Obrigado. Obrigado.